Operar uma arma de portais não registrada, aliciar uma Summer, conspirar com o Rick, traidor, como se declaram? Isso não é um julgamento justo, o nosso advogado morre. Não é justo, vocês não têm direitos e ele não é advogado. A gente só deixa ele aqui porque ele é engraçado, olha pra carinha dele. Vamos ser lenientes e se renunciarem ao seu Rick. O que tem a dizer, Summer? Eu digo, vai tomar no c... Meu avô era meu herói, vocês mataram ele porque tinham inveja dele. Tá na cara pelos seus cortes de cabelo, então façam o que quiserem comigo, mas liberem meu irmão. Ele já renunciou ao Rick. Mari? Vem cá, me diz pra uma casa que você não gostaria de ver. Não, eu não gostaria de ver a sua coleção de Tazos. Eu não renunciei ao Rick, nem agora, nem nunca. Eu só tava tentando proteger a minha irmã. Eu queria que você tivesse uma vida normal e isso não dá pra ter quando o Rick aparece. Tudo que é real vira falso, tudo que é certo vira errado, tudo que você sabe não é nada e ele sabe de tudo e... Enfim, ele não é um vilão, Summer, mas ele não devia ser seu herói. Ele é mais tipo um demônio ou um deus filho da puta. Não vamos chupar as bolas daquele idiota tão rápido. Ele era um terrorista e agora ele tá morto. Ah é? Se acha que o meu Rick tá morto, ele tá vivo. E se acha que você tá seguro, ele vai vir te pegar. Esse colega não sabe do que ele tá falando.